Libra vs dólar pode atingir 1.32 1.34 se o acordo do Brexit for aprovado, Citibank. Agora já é possível negociar Forex com o saldo em real brasileiro, BRL, com a opção de sacar os rendimentos do exterior com taxa zero direto para bancos brasileiros, entre outros, Banco Modal S.A., leia na descrição desse vídeo. Analistas do Citibank consideram que a Libra pode subir ainda mais em relação ao dólar americano se o parlamento do Reino Unido votar no plano do primeiro-ministro Johnson sobre o Brexit. Eles também veem a Libra vs o dólar caindo para 1.25 1.26 em meio às perspectivas de uma eleição geral e o outro referendo. Citações principais. O Reino Unido e a União Europeia aprovaram o novo acordo do Brexit na cúpula da União Europeia. As chances de um Brexit nodular diminuíram significativamente e já apoiaram a Libra esterlina. Não estamos convencidos de que um acordo de retirada entre a União Europeia e o governo do Reino Unido seja ratificado no Parlamento do Reino Unido e, portanto, relutamos em prever muito mais Libras esterlinas daqui. No entanto, a Lei Ben significa que 19 de outubro é o prazo de fato de um acordo antes do prazo de 31 de outubro dia 50 e, portanto, atua como um piso abaixo da Libra esterlina a curto prazo. A extensão da 50 para janeiro de 2020, seguida de perto por uma eleição geral, são os resultados mais prováveis. O Rally do Cabo pode chegar longe demais e rápido demais e recuar no curto prazo antes de subir para um nível mais alto, com resistência em 1.3045 e 1.3185 e suporte em 1.2670 a 1.2784. Se o Parlamento do Reino Unido aprovar a lei de retirada de PM Johnson, probabilidade de 50%, a Libra versus dólar poderá atingir 1.32 1.34. Se os trabalhistas se aliarem aos democratas liberais nas eleições gerais, a coalizão poderá adiantar a segunda votação do referendo e favorecer a Libra esterlina. Se o orador da Câmara do Reino Unido recusar a demanda de Boris Johnson por uma votação significativa sobre o acordo, a perspectiva de uma eleição geral do Reino Unido segundo o referendo poderá aumentar e a Libra versus dólar poderá recuar para 1.25 1.26. Agora já é possível negociar Forex com o saldo em real brasileiro, BRL, com a opção de sacar os rendimentos do exterior com taxa zero direto para bancos brasileiros, entre outros, Banco Modal SA, leia na descrição desse vídeo.